Hoje a gente está aqui realizando a aplicação de celuloide pessoal, um acordeon. Trabalhinho daqueles né, não é moleza, ele tem que ser um serviço Na hora que tu derrete a celuloide né, na hora de colocar tem que ser mais ou menos rápido Pra você não perder a peça, porque se evapora o produto que a gente passa Pra fazer com que a celuloide grude né Então aqui eu estou fazendo a parte da bacharia Passar um pouco de produto Esse produto ele faz com que a celuloide derreta um pouquinho e grude Esse é o trabalho que tem que ser feito pra celuloide agarrar O trabalho que tem que ser feito rapidamente Pra celuloide não secar E esse é o tipo de trabalho que nós realizamos aqui Na escola de música e loteria JG Music Estou aqui com a ajuda da espátula Pra deixar tudo bem agarrado Então o produto vamos passar um pouco aqui Vou fazer com que a celuloide amoleça e solte a colinha que ela tem nela mesmo Então esse é um trabalho que estou fazendo em duas partes tá Na parte do baixo Em breve vocês vão estar vendo o resultado aí Se inscreve no nosso canal aí Ajuda a compartilhar o nosso trabalho na rede E agora nós vamos nos concentrar aqui pra fazer um trabalho aí Colocação desse celuloide aí Então tá, um abraço pra vocês aí E até mais gurisota E até mais gurisota